Estava à toa na vida, o beija-flor me chamou pra virar balaná, cantar com mil promessas de Agora são quase 5 horas, eu acabei de acordar e quando uma pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz, é óbvio que ela vai no banheiro, ela lava o rosto, ela escova os dentes, mas eu não, eu sou uma pessoa diferente, eu acordo e vou direto pra televisão Enquanto eu assistia televisão, eu comecei a reparar bem nos comerciais, vocês já repararam que hoje em dia, qualquer tipo de comercial quer ter uma piadinha interna? Me diz pra que um comercial de cerveja precisa ter piada, comercial de cerveja não tinha que ter piadinha, tinha que ter realidade, sabe, mostrar um jovem bêbado na balada, um jovem explodindo o carro no poste, matando pessoa, esse tipo de coisa, outra coisa que me irrita no comercial de cerveja é a enganação, você já reparou que no bar do comercial de cerveja tem aquele monte de gostosa, um monte de cara novo, vestido social, tomando uma cervejinha com moderação, vai em um bar aí na sua rua e vê se tem uma gostosa ou um cara novo lá, o máximo que vai ter num bar é um monte de velho mijão jogando truco E aqueles comerciais que se julgam o melhor do Brasil, o melhor do mundo, a mais dentida se uma pessoa comprar a TechPix, ela já pode levar ela direto pro museu e lucrar 40 mil nela, né, porque é uma peça rara, é única, vamos fazer um resumo básico das utilidades da TechPix, ela filma, ela grava, ela tem uma granada embutida, ela tem GPS, Wi-Fi, ela vira um sofá, ela amassa batata, puta, é foda falar da TechPix, e aqueles comerciais que tentam hipnotizar a pessoa, já viu? Dolly Citrus! Teve pessoas que me disseram que é mais saboroso beber um copo de água do Rio Tietê do que tomar um gole de Dolly Citrus Falando em Dolly, tem uma propaganda que me irrita pra caralho, propaganda do Dia dos Pais Se um dia eu tiver um filho, ele me deu um Dolly no Dia dos Pais, eu levo ele pra adoção na hora, não quero mais filha da puta E pra falar a verdade, eu acho que Dolly tem alguma coisa que faz viciar Esse dia eu tava com a Coca na geladeira, e eu preferi tomar Dolly Vou botar fim nessa porra desse assunto, Dolly é o caralho, vai tomar no cu Tá uma pulga no meu olho Enfim, esse foi meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem Gostou? Comenta alguma coisa aqui embaixo Tem dicas pra me dar? Dá a dica aqui embaixo Tem sugestões? É a mesma coisa que su... Sugestões é a mesma coisa que dica, né? É? Então, valeu Vai lá no Twitter, manda um recado pra mim Me segue, o Twitter vai tá aqui na descrição do vídeo Aproveita, clica em gostei Se não for pedir muito, favorita o vídeo Ele não é tão bom, mas você pode favoritar pra me ajudar A divulgar E se inscreve no meu canal Você que não gostou, procura na janela Um botãozinho vermelho com um X no meio Clica, fecha essa porra, não faz nada Valeu pelo acesso Sua mãe me ama Computador filha da puta O que você já 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 Tchau.